Transcrição e Legendas Pedro Negri Investir pesado na saúde Colocar o pobre no orçamento de verdade Eu sou o da Atena Com seu apoio, você prefeito de São Paulo Chega de solo nosso Poder Monitor A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis Atena 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 O que é isso?